Tá, pra ver se tá tudo legal, acredito que já iniciou a transmissão no YouTube, é pra ter um delayzinho. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui. Pessoal do YouTube, estão conseguindo acompanhar? Acho que sim, acho que já começou a transmissão. Vou mudar esse banner aqui. Pessoal, boa noite, eu sou o professor Tanilson de Ajuizan, sou professor do curso de Ciência da Computação. Vim aqui pra introduzir o professor Davi Menotti pra vocês. O professor Davi Menotti Gomes é professor associado do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. Ele é engenheiro da computação por graduação e mestre em informática aplicada pela PUC do Paraná. É doutor em informatique pela Université de Paris-Est e também é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atuou como professor adjunto do Departamento de Computação da Universidade Federal de Ouro Preto e também como membro permanente do programa de pós-graduação de Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele também realizou pós-doutorado no Instituto de Computação da Unicamp e tem experiência na área de Ciência da Computação com ênfase em reconhecimento de padrões computacional, processamento de imagens e aprendizado de máquina. A palestra que o professor Davi vai ministrar pra gente hoje é sobre a evolução da inteligência artificial até o deep learning. Nessa palestra ele vai apresentar uma história da inteligência artificial falando sobre redes neurais, como elas evoluíram passando por aprendizado de máquina, machine learning e culminando no deep learning. Então, professor Davi, seja bem-vindo à Semana Acadêmica de Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins. Agora, a palavra está contigo. Obrigado pela longa introdução, bacana. Agradeço também o convite do professor Eduardo, já tenho contato com ele. A gente talvez vai ter a oportunidade de trabalhar. Então, é como o colega falou, eu sou o professor aqui do Departamento de Informática e eu trabalho desde 1997 com imagens e essa coisa vem evoluindo para machine learning, que hoje a moda é deep learning. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, por isso que eu coloco aqui na entrada as GPUs, que são elas que são os grandes... Eu acho que é a grande coisa que deu o boom para a gente estar falando de deep learning aqui hoje, por eu estar aqui também. Então, bem, basicamente eu vou falar aqui o que é a inteligência artificial, de onde surgiu e fazer só uma provocação, não é uma palavra final nem nada. Tem consciência as máquinas já ou não? Não tem, mas eu vou fazer uma provocação aqui rápida. Daí eu vou puxar um pouco a coisa para o lado de aprendizagem de máquina. Eu não sou especialista em aprendizagem de máquina, eu uso o aprendizagem de máquina. Eu trabalho com visão computacional. E daí eu vou pegar aqui, depois de dar essa introdução e falar um pouquinho sobre aprendizagem de máquina, vou falar aqui dos grandes breakthroughs de deep learning, mas isso eu parei em 2017, 2018. E vou puxar alguma coisa que aconteceu recentemente, que essa semana, semana passada, na conferência do NVIDIA, para a gente ver como é que a coisa está andando. E, por fim, vou apresentar aí alguns tópicos de pesquisa que eu venho trabalhando. Então, tem bastante assunto aqui, queria ter mais tempo para falar para vocês, mas vamos ver se eu fecho aqui até com mais 45 minutos, para sobrar uns 10 minutinhos de perguntas e, eventualmente, se alguém tiver dúvidas, o meu e-mail é como sobrenome, tá? Menotti, de Davi, arroba gmail.com, ou menotti, arroba inf.ufbr.br. Fica à disposição para responder qualquer pergunta, se não der tempo aqui, a posteriori. Tranquilo? Bem, inteligência artificial. Eu fui resgatar lá, o que existe? Quem é essa figura? Esse é o tal do René Descartes. Desde aquela época, que ele não tinha a menor ideia de o que era uma máquina computacional hoje, uma máquina pode realmente pensar como um humano, uma máquina pode ser um ser humano. Então, ele já colocava isso naquele, penso, logo, existo, né? Do francês, é de quantos estão por gesto e é? Penso, logo, sou. No livro lá, ele já tinha essa pergunta colocada aqui. Se houvesse máquinas que tivessem uma semelhança com nossos corpos, imitassem nossas ações, o mais próximo possível, para todos os propósitos práticos, nós ainda deveríamos ter dois meios muito certos de reconhecer que eles não eram homens de verdade, tá? A máquina não poderia falar ou juntar sinais. Então, o René Descartes, hoje em dia, posso afirmar, com certeza, né? Cinco anos atrás, eu não falaria isso. Que ele está enganado, que hoje em dia a máquina fala tão bem ou junta sinais bem. Eu vou dar um exemplo aí para vocês, né? Então, isso aí de 1600 e pouco, ele já tinha essa ideia, tá? Foi o mais antigo que eu achei. Depois disso aí, o que você vai... Deve ter tido várias outras, né? Mas uma outra coisa que eu sinto bastante, né? Que eu vi bastante é Alan Turing, né? Ele nasceu lá em 1912, morreu em 1954. Até convido vocês a assistir o The Imitation Game, né? Um filme que fizeram sobre ele, né? Mas foi um cara que ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Morreu por castração química, perseguição. É interessante ver o filme. Bem, ele lá em 1950 já tinha o teste de Turing, tá? Então, vamos lá, andamos aí 300 anos, né? Se um juiz não pode diferenciar entre um humano e uma máquina, a máquina pode enganar o juiz a pensar que ele é humano. Então, desde 1990 eu já brincava de ver alguma coisa disso aí, né? Já tinha algum sistema que conversava, né? A previsão dele era lá em 1950 que em 50 anos os computadores teriam 1 GB de RAM. Demorou um pouquinho para a gente chegar nisso aí, mas ele não errou muito. Mas esse computador com 1 GB de RAM seria capaz de dizer com 70% de certeza se era uma máquina ou não que estava ali conversando com você. Então, ele já tinha essa questão da concepção da máquina. E ele resolveu lá, ele que montou a teoria do NP completo para você que está estudando ali na teoria da computação, tá? Então, esse é o grande cara aí da coisa. Agora, daí eu começo com uma provocação aqui. E os computadores, as máquinas? Já tem consciência, né? Então, bem, o ser humano já estava pensando nisso aí, né? Em 1968, eu nem era nascido. Aí já tinha o homem querendo ver aquela coisa do HAL, monolito, né? E daí, se você parar para pensar lá, em 1982, já tínhamos lá outro filme, né? Do Blade Runner, o robô se apaixonando pelo ser humano. Ele era um exterminador de robôs da época, né? O Harrison Ford nesse papel, é pouco depois do Star Wars. Então, sempre nessa coisa, aí saiu a série aqui em 2017. Eu levei umas três vezes aí para conseguir terminar esse filme. Não é dos bons, não, né? Mas ele estava resgatando justamente essa coisa de... A máquina tem consciência, né? Então, isso aí, a gente tem uma série, né? A gente já tinha o Exterminador do Futuro, né? Em 84, 91, agora tem os seis, sete, oito, sei lá. Mas sempre a Skynet ia assumir a consciência, né? Até onde a gente está? A gente chegou perto de alguma coisa disso? Em 99, a gente teve o Homem Bicentenário, né? Com o Robin Williams. A máquina queria se tornar humana. Ela queria ter uma certidão de nascimento. Ele conseguiu, ele ajudou a humanidade, né? Então, ficção científica, né? Essa outra aqui, o robô tinha a questão do... Ele, em algum momento, ele agiu, né? Defesa, ele era um robô do bem e do mal. Então, o robô já estava nessa questão. Como é que a gente consegue julgar? Imagina se uma máquina conseguir realizar algumas tarefas. Até quando ela vai ter uma consciência? Esse é o ponto aqui da provocação, né? Aí, depois, tem um outro aqui que já é legal, de 2008, né? Que ele já vê essa coisa do controle do Estado, usando as máquinas para interferir até na política, né? A gente tem exemplos disso aí recente, como qualquer coisa pode ser feita. Outra aqui que é muito legal era a criança aqui, né? Esse filme do Steven Spielberg, Inteligência Artificial. O robô não sabia que ele era uma máquina. Muito interessante, tocante, filme bacaninha. Esse outro transcendente aqui, do Transcendence, do John Depp, tomaram um baseadão muito louco, né? O cara sai do corpo, transcende para micro-robôs, enfim. A consciência foi transplantada. Então, sempre essa coisa aí que era possível ter isso aí coisa na máquina. Por fim, aí... Por fim, não, né? Mas o mais interessante que eu achei aqui é que eles colocam aqui o teste de Turing. A máquina engana o ser humano. O ser humano sabe que ela é uma máquina e ela consegue enganar o ser humano, né? Então, esse filme aqui é bacana para entender essa coisa da consciência, ficção, onde é que está a coisa, né? E o último, mais legal que eu achei, é essa série do... da HBO, né? O Westworld. Depois eu também assisti vários outros, mas eu acho que é só essa provocação. Então, aqui, todo mundo ali é só robôs. Você pode ir para esse mundo e fazer o que você quiser, né? Mas ali, os robôs têm consciência, eles tomam atitude, né? Eles têm emoções. Enfim, só mais nesse sentido aqui, dessa provocação, né? Tem consciência máquina ou não, né? Então, eu acho que ainda não tem. Vai ter... A resposta idiota é sempre falar que daqui a 15 anos vai ter. É um horizonte que a gente não consegue medir. Isso eu falava... Falava não, eu ouvia, né? Eu falava há 20 anos atrás. Hoje eu ouso dizer que 5 anos é difícil você saber o que vai acontecer. Mas hoje, eu acho que as máquinas não têm consciência, tá? Mas as máquinas já aprendem há muito tempo, tá? Isso aqui é um exemplo que eu apresento de 2010. O que ela faz, tá? Aqui, voltando aqui para o campo da... Saindo da ficção. Então, esse aqui é um exemplo onde tinha lá 20 milhões de imagens com mais de 2 mil classes para o computador olhar a imagem e falar o que era, né? Então, aqui, ó, o computador falava que era uma grade, sendo que a máquina, computador não, foi classificada essa imagem aqui como grade, mas o computador falava que era um conversível. E, de fato, o que tem aqui nessa imagem é um conversível. Aqui, foi anotado que era um cogumelo, né? Mas a máquina falava que era um agaric. O que é um agaric? É um outro tipo de cogumelo que eu nem sabia, né? Então, a máquina já estava aprendendo várias coisas. Aqui, a imagem foi anotada como de cherry, né? Cereja. Mas, de fato, quem está mais presente na imagem era o dálmata, tá? Então, o computador já fazia esse tipo de coisa em 2010 e 2012. E esse tipo de história que eu quero contar aqui para vocês, como é que surgiu essa coisa de deep learning, tá? Isso aqui é deep learning. Então, isso aqui é o resultado de deep learning, que já superava em muitos resultados anteriores. Então, esse que é o objetivo aqui para vocês é contar isso aqui. Ah, mas elas só fazem esse perfil. Não, vocês vão ver ali o que a NVIDIA anunciou essa semana aqui na conferência dela, né? GPU Technology Conference. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Então, antes aí de chegar lá, vamos só resgatar aqui, né? Bom, quais foram os breakthroughs da inteligência artificial? O que aconteceu de mudança radical na nossa sociedade, tá? Uma coisa que eu acho que é interessante é a questão dos veículos autônomos, né? Eu construí esses slides aqui em 2017. Isso não era realidade. Hoje já é, tá? Mas se você resgatar lá, em 1920, a Mercedes já tinha, tá vendo esse furgãozão aqui? Um projeto de veículo autônomo aqui, tá? E usando já câmera, usando um monte de coisa, tá? Em 95, esse veículo que aparece no fundo da tela, um S-Class W140 modificado, já conseguia fazer trajetos, tá? Ele tinha feito o trajeto de Munique até Compiagnon, de 1.678 quilômetros, quase que autônomo. O cara estava sentado no veículo, tá? Mas a máquina já estava fazendo isso com processamento de imagem, sensoreamento, tá? Já tinha parafernada toda no computador, já estava lá. Aí se você andar um pouquinho mais, a gente vai chegar aqui em 2009, tá? Onde a Weymo, a Google, estava entrando aí, que ia ser esse carro aqui embaixo, que já estava todo cheio de sensores, e a coisa já estava decolando, a gente ia ter uma coisa, né? O carro ia ser realidade. Hoje nós sabemos, tá? Que o carro autônomo já é possível, tá? O Tesla está rodando nos Estados Unidos, às vezes, assim, já está até rodando aqui no Brasil. Não pode, né? E tal, mas assim, o carro já está funcionando. Isso aqui, esse projeto, tá? Eu lembro que em 2020, teve uma vítima fatal no Arizona. Isso aqui deu uma travada boa, porque o Uber estava investindo muito forte nesse projeto, né? Então, tem toda uma cadeia de serviços que pode desaparecer e pode surgir outra com o setor de transportes, né? Imagina se você não precisar mais de motorista, você não precisar mais dirigir. O que vai acontecer? Isso aqui já é realidade, tá? E naquela época, em 2017, a gente estava lá com 100 mil dólares. Ah, quanto é que está isso nos Estados Unidos hoje? Já caiu? Não. Ah, eu, professor universitário, posso comprar um carro autônomo, elétrico? Por enquanto, não. Mas eu acredito que na próxima década, espero que a gente possa, nós possamos, tá? Seja uma coisa atingida a classe média. É o que eu acredito. Então, o que era uma coisa que não era possível, era ideal, tá? Estava muito longe, a coisa já está muito próxima hoje. Então, por que inteligência artificial e evolução? Outra coisa que foi bem marcante aqui foi essa coisa aqui do Kasparov, né? Em 1996, ele foi desafiado pelo Deep Blue. Deep Blue era um computador da IBM. E aí o Kasparov, para quem não sabe, era o cara, o rei do xadrez, né? O mestre do xadrez. E em 1996, o Kasparov venceu a máquina do IBM por 4x2. Ele ainda se achava o cara, né? E tal. O que aconteceu nessa época? A máquina ainda estava usando a IA clássica, que é toda provada, bonitinha, redonda, tá? Linda, maravilhosa. Só que a IBM chamou ele para o pau de novo e ele foi, tá? E dessa vez aqui, ele só ganhou uma, a máquina ganhou duas e a máquina levou o jogo para empate três vezes. Ou seja, a máquina derrotou ele no jogo de xadrez. Isso aí era em 1997. Hoje, o jogo de xadrez é tipo como um jogo razoavelmente simples para a máquina ser invencível, vamos falar assim, para não levar para o empate. A coisa está, é um jogo razoavelmente comportado. Mas naquela época, o que a inteligência artificial era ilusória? Por que ele chama de ilusória? Porque todo o conhecimento de jogos de xadrez, de toda a história, né? Porque o jogo de xadrez é uma coisa diante de Cristo, né? Todos eles, era jogo anotado entre reis, os intelectuais, né? Então, todo esse conhecimento histórico foi passado para a máquina, ela aprendeu a fazer aquilo, tá? Então, o cara acabou perdendo. Toda a história, ele era o melhor que tinha na atualidade, mas ele não tinha o conhecimento de tudo, não conseguia processar aquilo em muito tempo, tá? Então, essa aí foi uma coisa que chocou um pouco, chamou a atenção, não é? A máquina já estava derrotando o melhor cérebro. No jogo mais complexo, mais inteligente que a gente existia, conhecia, tá? Que eu só resgato uma coisa, tá, pessoal? Para saber como é que essa coisa de inteligência artificial, o machine learning, tá? O data mining, o robotics, isso aqui é um diagrama que eu construí só para falar que eu mesmo sou dessa área aqui, ó, de computer vision com pattern recognition, tá? E aqui que eu acho que está machine learning. Então, a gente é muito privilegiado, quem trabalha com visão computacional estava na vanguarda dessa coisa do machine learning, tá? Então, parei em 97 lá, vamos falar um pouquinho aqui agora de aprendizagem de máquinas. As redes neurais ou neuronais artificiais, né? Então, o bom português fala que não é bom você falar neural e sim neuronal, porque não é uma rede de neurônio, não é uma rede nervosa, não é uma rede de neurônios, mas discussão rouba, tá? Em 1951, a gente tem a história da primeira rede neuronal criada, tá? Era uma rede de reinforcement learning, tá? Não é a tradicional, era como que ela é implementada. Ainda eram tubos e válvulas, tá? E o algoritmo, ele ajudava um ratinho a comer o queijo sem o gato pegar ele. Então, já tinha um modelo ali para resolver esse problema, já tinha pesquisador fazendo isso naquela época. Em 1960, 1980, tá? A pesquisa em inteligência artificial parou nessa questão aqui de redes neurorais. Por quê? O pessoal que trabalha com teoria da computação, tem até um colega que ele fala que isso aqui não é sério, porque é estatístico, tá? Já a inteligência artificial clássica é baseada em regras, é baseada em teorema, ela está provada, né? Já isso que a gente faz hoje, tá? Com aprendizado de máquina, é tudo minimização de erro. Então, você está trabalhando com probabilidade. Em 1988, a estatística voltou. Então, se você vê essa pesquisa na área de redes neuronais, ficou quase 40 anos parada. Parada não, não evoluía, né? Era uma pesquisa silenciosa. Porque o que importa não é só você ter um resultado teórico, tem um impacto na indústria também. E, assim, essa diferença do impacto sempre levou uma década, duas, para chegar, né? Você tinha alguma coisa que era produzida em termos de ciência, até ela ser aplicada na prática, era coisa de uma, duas décadas, né? Isso lá em 1950, 1990. E a coisa está revolucionando, né? Aí a gente tem esse laboratório da IBM, que eles criaram, tem não só um livro, né? Mas eles também sustentaram a primeira conferência, em 1988, sobre redes neuronais. Criou aqui em 1988. Daí a coisa já estava bombando. A estatística estava no pedaço, né? Que a gente fala aprendizagem de máquina, mas, de fato, é uma estatística evoluída aí com computação, tá? Agora, como que é a história do Perceptor, tá? Só contando aqui como é que a coisa evoluiu. Em 1957, faltava um algoritmo para aprender a coisa direita. A gente já tinha um modelo de rede, tá? Um modelo de rede, não, um modelo de neurônio, né? Mas, em 1969, essa coisa caiu em descrédito, que não funcionava, não servia para nada, não tinha computador para aprender, né? E a evolução clássica estava viajando aqui, né? Em 1986, a gente teve uma contribuição muito importante, tá? É a derivada primeira, gente, de uma função exponencial. Essa que foi a grande contribuição do algoritmo de backpropagation feito em 86. Daí, depois, em 89, surgiu o Teorema Universal de Aproximação, né? O cara, com uma camada de rede, você podia fazer qualquer coisa. Aí, já em 91, o cara falou, não, pera lá. Teoricamente, com uma camada, eu faço qualquer coisa. Mas se eu tiver... Na teoria, na prática, a teoria é outra. Mas se eu tiver vários layers, dois, três, eu consigo resolver a maioria dos problemas práticos que eu conheço da melhor forma possível. E nesse ponto aí, tá? As redes multilayer perceptrons, ou que você vai conhecer a MLP, ou a rede neuronal tradicional, a rede neural tradicional, tá? Estava na voga. De 1990 até 2000, isso aí era o que mandava, tá? E a grande coisa aí da propagação, para quem conhece, né? Esses pesos são propagados através da rede. Isso aqui é só um exemplo matemático. Não vou ficar mostrando aqui, mas a arquitetura era bem essa, né? Você tinha uma propagação do sinal aqui do verde para o amarelo. E quanto mais vermelho aqui é como esses neurônios estão ativados, tá? E a gente tinha esse multilayer perceptron, que isso aqui quer dizer que são as camadas escondidas. E o grande conhecimento não linear das redes neuronais estão aqui. Só que o desafio é que isso aqui não é inteligível, tá? Bem, o grande problema que foi resolvido, que eu falo que é a derivada primeira, tá? Tá explicado basicamente aqui, o cara resolveu isso em 1986, o algoritmo, hein? Então, a coisa foi criada lá em 1957, o perceptron, porque a rede de reinforcement learning era outra. Mas a rede de perceptron, como a gente usa até hoje, tá? Ele foi a unidade fundamental, vamos falar, a essência ainda é a mesma, né? Ele foi resolvido o algoritmo 30 anos depois. Então, assim, e era derivada primeiro de uma função sigmoide. Só que isso aí a gente estava lá na década de 90 e a gente tinha um grande problema que quando você tinha uma rede muito funda, muito profunda, daí vem a questão do DIP, tá? A gente tinha dificuldade em fazer o aprendizado. Por quê, pessoal? Porque o gradiente desaparecia. À medida que a rede ficava mais profunda, ela não conseguia fazer o aprendizado, tá? Isso aí em 1990, hein? Mas para duas, três camadas a coisa funcionava legal e a gente era, de certa forma, limitado, mas tinha um resultado satisfatório. Então, o cenário lá em 1995, 2000, a gente tinha as redes limitadas a duas, três camadas. Poderia ser chamada de profunda, mas não era, tá? E o processo de aprendizado era caro computacionalmente, ou seja, a arquitetura que você tinha aqui hoje, sei lá, eu aprendo com um minuto, antes eu talvez ia precisar, não vou dizer um ano, né? Mas é alguns meses para aprender, né? E ainda, a escolha da arquitetura de uma rede antiga, tá? Depende muito da complexidade do problema. E ajustar parâmetros, é cheio de parâmetros para ajustar, e eles eram muito fortemente, dificilmente você achava isso aí fácil para qualquer problema. Bem, aí, pessoal, tem um modelo matemático de classificação que é lindo e maravilhoso, que é o Support Vector Machine. Isso aqui também, pessoal, foi criado em 1963. Só que ele só servia para resolver problema linearmente separável. No mundo real não existe nada de linearmente separável, tá? E esse aqui foi o tal do Vapnik, pesquisador, que criou a coisa em 1963. Mas ele só conseguiu dar um tiro bacana na coisa quando ele se juntou com a Corina Cortez. Ela que deu, que trouxe a coisa para o mundo real, né? Olha, dá para a gente fazer um kernel trick, dá para a gente levar um espaço que não é separável em uma dimensão, aumentar essa dimensão e tornar esses dados separáveis. E depois ela inseriu também uma tolerância. Esses classificadores jogaram as redes de convolução, de convolução não, as redes neuronais fora do jogo, tá? Isso aqui foi publicado em 1995, o final. Só que ele só se tornou famoso em 2000. Então, isso aqui reinou de 2000 a 2010. Todo artigo que você lia lá, cientista, científico sobre classificação, reconhecimento de padrões, estava relacionado ao SVM, era o cara, não era mais uma rede neuronal. Por quê? Na teoria, ele é ótimo, ele tem a separação perfeita, tá? Enfim, aí vem o deep learning, tá? O que é deep learning, professor? Ah, então a gente tem uma brincadeirinha aqui, que eu acho que isso aqui era bem verdade há cinco anos atrás. Hoje eu não sei qual é o percentual de quem está me assistindo aí que sabe, que fala, professor, isso aí é bobeira, né? Mas deep learning, a gente diz que é como sexo na adolescência, né? Todo mundo fala sobre, ninguém realmente sabe como fazer, tá? E todo mundo pensa que está fazendo, mas de fato, todo mundo diz que está fazendo. Se alguém de fato está fazendo, eu mesmo, eu sou um usuário de deep learning, né? Então, fazer não é aquela coisa. Bem, agora, por que que deep learning está na voga há 10, 15, 12 anos atrás e não deve ir embora tão cedo? Primeira coisa, primeira não, né? Uma coisa que teve muito impacto foi que a indústria viu o resultado que é aplicável. E aí ela investiu pesado no desenvolvimento de algoritmos. Não ficou só a academia, ela tirou os acadêmicos da universidade e montou laboratórios com investimento pesado em pesquisa, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente já era capaz de processar essa quantidade de dados monstruosa, tá? Com quem? Com a GPO. E ela é barata, tá? Já daqui a pouco eu já explico. E, por último, tá? Outra coisa que foi fundamental é que a gente dá dados para as grandes empresas que a gente nem acredita, tá? Isso dado de 2017. A gente tem lá, tinha, colocava diariamente no Facebook cerca de 6 bilhões de imagens, tá? O Ocidente jogava no Facebook 6 bilhões de imagens. Quantas vozes que a gente joga, ou texto a gente joga para o Google já anotado, tá? Ou seja, eu estou falando que é o corrijo. Agora, imagina o WhatsApp. Quantas mensagens de texto você manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp, tá? E você corrige isso. Você está dando o dado para as máquinas, tá? Então, assim, essa combinação aqui foi mortífera para a gente ter os resultados que a gente vai apresentar aqui agora. Então, antes disso, como é que funcionava a coisa em visão computacional? Você tinha uma imagem. A partir dessa imagem, você tinha um descritor, tá? Que era uma ferramenta matemática, uma transformada a Wave, transformada de Fourier, um SIFT, um ROG, tá? Um gradiente, uma textura, alguma coisa que você bolava matematicamente e gerava uma assinatura a partir daquilo. E tinha um classificador clássico para fazer a classificação. Estadístico não era ruim, tá? A gente evoluía. O que aconteceu foi que com essas redes profundas, Deep, que a gente chama, tá? Ela sozinha, bastando você enfiar dado de um lado e falando o que ela era do outro, ela aprendia características que permitiam fazer a discriminação, a descrição da melhor forma possível, tá? Jamais vista. Isso aí vem sendo feito nos últimos 12 anos, tá? Bem, o grande responsável por tudo isso, a gente fala que é a convolução. Aqui eu não vou explicar de fato como que é essa operação, mas é uma operação que você pega um filtro e escorrega sobre uma imagem. Isso aí gera uma saída. Então, como a gente tem vários filtros de convolução associados com o pooling, isso aqui gerou as tais redes de convolução. Tá, professor? Mas como é que isso aí surgiu? Vamos lá um pouquinho pegar na história, né? Aí, ao mesmo tempo que essas redes, o que elas tinham? A gente tinha um problema do Vanish Gradient, tá? Que ele desaparecia com muitas camadas profundas. O Benjo lá, tá? Aqui ele tá falando no livro dele, mas eu acho que em 1989, um cara já tinha falado, gente, vocês têm que usar a função linear. É uma reta. Aí você acaba com o problema do gradiente, ele não vai desaparecer. Só que esse cara, hoje, é o chefe de pesquisa de inteligência artificial do Facebook. Ele já era gente grande, mas o mundo não dava atenção pra ele. Por quê? Porque ele fez isso aqui, em 1998, ele já tinha resultados pra dígito, tá? Aqui eu tô mostrando o letro manuscrito. Mas isso não chamava a atenção do mundo. Quando ele terminou o trabalho de graduação dele, tá? Em 1989, na mesma universidade que eu fui fazer doutorado, ele fez o trabalho de graduação dele lá, né? Ele já tinha o algoritmo pra fazer isso aqui, só que ele não tinha máquina pra processar em 1989. Em 1995, ele já tinha, e esse artigo aqui acabou saindo em 98, tá? Era uma redinha pra classificar caracteres como nenhuma outra. A forma que ele bolou de fazer representações internas, tá? A rede era capaz de reconhecer que isso aqui era um 3, que isso aqui é um 8, tá? Ela era super robusta como nenhuma outra coisa. E ela aprendia a representação sozinha, bastando dar dados. Ela, através de matemática e computação, ela aprendia essa discriminação. Isso em 98. Em 2006, a gente já pode citar os autoencoders, que foi outra forma bacana aqui, que o Hinton bolou pra fazer o aprendizado de representações profundas, tá? Basicamente, aqui a gente tem a ideia da imagem original, a gente tem uma codificação apresentada pela uma rede profunda lá de 2016, e aqui é um APCA, tá? Que isso aqui é um alto vetor, alto valor lá da áudio balinear, que vocês já devem ter visto. Então, o resultado aqui, visualmente, já dá pra ver que é bem melhor, né? Pô, mas o que dá pra mostrar eu isso de outra forma, professor? É, imagine aqui se eu tivesse caracteres, né? Aqui eu tenho as 10 classes dos caracteres. Isso aqui é um APCA, uma representação em bidimensional. Isso aqui era o resultado que a gente conseguia fazer, já usando esses autoencoders, tá? Os autoencoders são um tipo especial de rede, tá? RBM, não vou entrar em detalhes aqui. Mas só pra falar que em 2006, esse cara que já era um cara conhecidão, já tava com paper na science fazendo. Então, isso começava, tava fazendo ruído no mundo já, tá? E aqui um outro exemplo que eles mostraram de como é que eles faziam classificação de texto, tá? É uma massa de dados da Reuters, tá? Que tinha 804 mil notícias em mais de 10 classes de documentos, e ele conseguia fazer uma separação como jamais visto. Usando o quê? Uma coisa que aprende a fazer. Tá? Isso aqui, em 2010 eu já tava pesquisando aqui, né? Mas isso aqui era o Google, ele mostrava, né? Eles pegaram lá uma base de 10 milhões de imagens, e em 2010 era difícil. Treinaram uma rede profunda com nove camadas, e sozinho, tá? A rede descobriu dois conceitos, que isso aqui é uma face média, e isso aqui é um gato médio. Por quê, pessoal? Que apareceu um gato? Porque muita gente que é solteira, tá? Ou não, ou não tem filho, geralmente tem um gato, tira foto, tá na internet. A rede acabou descobrindo esse conceito, tá? Mas quando isso aconteceu, 10 milhões de imagens, 20 classes, e o Google usava um computador que tinha 16 mil cores, mil CPUs. Quem podia ter isso, filho? Só o Google. Uma máquina dessa custava 5 milhões de dólares. Fora o custo de refrigeração de 600 mil watts, tá? E quanto custa isso? Pensa numa universidade. A universidade não consegue fazer isso, né? Isso aqui o Google tinha para fazer o projeto de self-driving cars, e também de reconhecimento de voz, tá? Então o Google já tinha essa coisa. Mas era uma coisa que não era acessível para a gente, universidade, tá? A gente via um resultado desse aqui, falava, ah, que legal, tal, tal, mas não dá para brincar. Aí, pessoal, em 2013 apareceu o taiwanês aí da... 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 da NVIDIA. Ah, ele mostrou que com 3... um servidor de 12 GPUs era... que custava 33 mil dólares, era capaz de fazer a mesma coisa que o... o processador da Google, que o cérebro da Google diz, 5 milhões de dólares. Então imagina a proporção, 5 mil... 5 milhões de dólares e 33. Isso foi uma revolução. Por quê? Aí eu podia fazer isso. Nesse tempo, a NVIDIA começou a doar... é... GPUs para as universidades, e a gente... pequeno podia fazer... é... pesquisa. Então aqui eu mostro para vocês que foi nessa época, aqui em 2010, aproximadamente, que descobriu-se que a GPU é de 20 a 50 vezes mais rápida que uma CPU para fazer pesquisa em Machine Learning. Hoje, dependendo da arquitetura, ela é muito mais rápida, tá? Mas isso aí é discutir, tá? Dá uma discussão grande. Enfim, a primeira rede que fez um regaço aqui, essa de 2012, eles usavam 3 GPUs. E aqui eu vou mostrar os resultados deles, né? Essa do Alex Kriviemsky, que era aluno do Rimpon. Então aqui, só para vocês verem, a primeira coluna aqui é uma imagem de teste. Então, se você colocasse essa imagem nunca vista pelo classificador, ele retornava como mais similar a ela, essas outras 6 aqui, tá? Primeira coluna é a imagem nunca vista e as outras 6 colunas são as imagens mais similares. Para quem trabalhava com Machine Learning, com visão computacional, você vê um resultado desse, como é que a máquina é capaz de fazer esse tipo de representação, tá? Isso aqui é impressionante. Então, mas era uma rede profunda de, sei lá, olha lá, 4, 5 camadas, 1, 2, 3, 4, 5 camadas, mais redes. Isso aqui nada mais era que uma rede fully connected, tá? É a rede MLP tradicional anterior. Então, com 3 GPUs a gente conseguia fazer isso aqui, tá? E os resultados disso, pessoal, matava qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente tinha antes. Em 2014 tinha 74%, em 2011 tinha 74%. Os anos Deep Learning foi para 84%. E daí depois começou a competição, tá? Aí veio o Baidu, que é o Google chinês, batendo o erro em 5%, ou 94, coisa. Depois surgiu a Microsoft, depois Google, tá? Então, esse problema de dados. 20 milhões de imagens e classificar em 20 mil classes, 10 mil classes, tá? Era uma coisa que se tornou extremamente factível, real. Mas e daí, professor? O que é isso? Cara, isso tem impacto na sociedade demais, tá? Então, olha lá. Em 2014, reconhecimento de face, que não é uma tarefa trivial, tá? Mas aqui não é o reconhecimento de face. É dado duas imagens de uma face, eu posso falar que elas são da mesma pessoa? Em 2014, o Facebook já tinha um sistema que rodava 97,35%. O nível humano, tá? Se você colocasse lá, das 10 pares de imagem para cada ser humano, a cada 10 ele errava, vamos falar assim, 0,25, tá? Então, o Google já tinha, o Google não, o Facebook já tinha, tá? Esse modelo poderoso em 2014, em 2015, tá? Isso aqui ele usava frontalização, tinha várias coisinhas, tá? Ele pegava face da pessoa, frontalizava e tal. Aí, em 2015, o Google pegou e usou o tripletrolós, tá? Que é uma outra técnica de aprendizado de redes. E ele chegou a uma acurácia de 99,63. Ou seja, o ser humano já tinha sido ultrapassado em uma tarefa que não é nada trivial. Então, esse aí é um impacto para a sociedade. Ah, professor, mas onde que isso está usando? Olha o tamanho do Facebook. O que eles não compram? O que eles não têm? A quantidade de recursos que eles têm, tá? E a gente depende um pouco disso. Então, aqui são só mais exemplos de falsas aceitações, tá? Que não são as mesmas pessoas e ele falava que eram. Então, são pessoas que são razoavelmente muito similares, mas não são as mesmas, só que a máquina errava, tá? Já aqui, pessoal, são falsas rejeições. É onde a máquina rejeitava exemplos que são da mesma pessoa, só que a máquina falava que não era, porque está muito diferente uma da outra, né? Dá uma olhada aí. A própria Nicole Kidman, tá? A pessoa está muito diferente. Então, a máquina errava também, mas o ser humano tinha uma taxa de erro muito superior da máquina em 2015. Bem, outra coisa aqui, a detecção de face. Uma coisa é você pegar uma face e falar que ela é quem, tá? Outra coisa é cadê a face? Isso em 2001, tá? Teve um algoritmo muito bacana do Viola Jones, cheio de manhinha aqui para fazer, já rodava naquelas câmeras digitais, tá? Eu acho que muitos aqui que estão assistindo talvez nem tinham nascido ou nem estavam andando, né? Quando tinha aquela maquininha que ela fazia um vermelhinho em cima de uma face, né? É esse algoritmo que rodava lá, tá? Só que esse algoritmo, pessoal, ele tinha uma curaça de 94% para detectar face, tá? Então, aqui nesse exemplo, você vê que várias faces não foram detectadas. Ah, são muitas? Não, tá? Isso aqui rodava 15 frames por segundo num Pentium 3, tá? E a resolução da imagem era baixíssima. Em 2015, a gente viu a tal da Iolo chegar, tá? É uma rede mais profunda que com seis camadas ali, tá? É... Vamos ver um resultado do que essa Iolo fazia já em 2015, tá? O que ela fazia? Ela detectava o objeto sozinho, direto. Vou rodar um videozinho aqui rapidão para vocês. Isso é a Iolo V2 de 2015, tá? O áudio aqui não vai sair, mas ela conseguia detectar mais de... mais de mil classes em tempo real, isso aqui, tá? E ela era capaz de processar várias câmeras ao mesmo tempo num processador poderosinho, tá? Então, aqui detecta várias coisas, tá? Só vou ilustrar aqui um pouco, já vou partir para outra. Isso aqui é do Missão Impossível, sei lá qual aí, né? Então, já detecta muito rapidamente. Isso tornou... Tornou várias... várias aplicações possíveis. Então, continuando aqui. Isso 2015, tá? Então, assim, muita coisa de vigilância, segurança pública já podia ser feita. O problema é que o custo não estava tão na mão, né? Isso aqui já está... Hoje está mais perto. Agora, vou... Para fechar essa parte de eventos aqui, em 2016, os caras fizeram a mesma coisa que fizeram para o xadrez, fizeram com o Gol, né? Que é um jogo em termos de complexidade computacional, de complexidade teórica, ele é muito mais complicado que o xadrez. Muito, tá? E aí, o AlphaGo aqui foi a primeira... A primeira... O modelo de máquina que foi feito, tá? E pegaram o Lissida que era o... O Garry Kasparov do Gol, tá? A máquina de DeepLearn venceu a melhor mente por 4x1. Tá? Só que, para criar esse AlphaGo aqui, de 2016, o Google usou 1920 CPUs e um servidor de 280 GPUs. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, ah, deixa lá. Isso aqui é Reinforcement Learning, tá? Então, na hora que eu vi isso aqui, eu falei, agora eu estou para trás. Eu tenho lá no meu laboratório 10 GPUs, né? Eu fico me achando lá que a gente tem GPU para caramba para trabalhar, né? Mas, na hora que você imaginar, 1920 CPU. CPU, tá, gente? CPU é um... É um chipzinho lá que quantos threads ele tem? 12, 24, 66, sei lá, 128 já está saindo, né? Eu não vi se tem mais, né? E ainda o servidor com 280 GPUs. GPU é um negócio que esquenta. E a Google pede para desenvolver coisa para ela. Isso em 2016, tá? Então, o primeiro algoritmo que foi bem desenvolvido, 4x1. No Casparov do Google. Em 2017, pessoal, o Google avacalhou com a coisa, tá? Eles criaram um algoritmo que ele nunca tinha jogado com nenhuma outra máquina. Ele não tinha experiência, ele não tinha dados reais. Ele só conhecia as regras do jogo. Só que ele aprendia jogando ele contra ele mesmo, tá? Essa máquina, com 3 dias de vida, treinando nesse monstruoso servidor de 19 servidores de CPU, não são 19 CPUs, é um monte de CPUs, em mais 64 estações de GPU, derrotou o algoritmo que tinha batido o Casparov do Google em 3 dias. Ele ficou competitivo com o melhor algoritmo que existia com 21 dias. E depois de 40 dias, ninguém mais ganhava desse algoritmo. Então, isso aqui que eu falo que tem muitas implicações práticas para a gente, tá? Então, o jogo mais complexo que eles dizem existir, que é esse Google, foi superado pelas máquinas, sem conhecimento, sem experiência nenhuma do mundo exterior. Ele, sim, foi treinado contra ele mesmo. Ele mesmo foi capaz de gerar situações, de gerar os dados sinteticamente, não. Porque jogando um com o outro, né? Quais são as implicações disso aí para a sociedade de hoje, tá? É difícil dizer o que está acontecendo aí nesses últimos 4 dias, tá? Mas na última semana, nessa semana aí, a gente teve a GTC, né? GTC 2021. E o presidente da NVIDIA foi lá e mostrou agora o que eles têm com esse... O Tommy. Eu vou rodar o videozinho aqui rapidinho para vocês, uns 30 segundos, tá? Mas é... A máquina já é capaz de compreender uma pessoa falando perfeitamente. Ela consegue transcrever o que você está falando. Depois, ela já consegue processar o que você diz de uma forma extraordinária, tá? Isso aí é resultado desse ano agora, fresquinho, tá? A voz, ele já consegue sintetizar e ainda ele consegue criar gráficos impressionantes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu deixei na pilha, tá? Então, eu acho que vocês não vão escutar, mas dá para... dá para ler aqui, né? Isso aí, olha lá, é um robôzinho, um robôzinho não, é uma imagem criada, ele fala sentenças com a voz de quem eles quiserem, tá? E a imagem é perfeita. Então, o que ele fez? Tudo isso em tempo real, né? Vou deixar vocês lerem ali. Olha lá. Essas perguntas não foram preparadas, né? E ele é capaz de processar e já responder, tá? E isso aí são tudo rede baseada em Deep Learning, que foram desenvolvidas recentemente, tá? Então, olha lá, ele tem um tempinho que ele pensa e ele já dá a resposta. Isso em tempo real. Se as respostas foram preparadas ou não, não sei, né? Mas tudo que a NVIDIA mostra é confiável, tá? Eu confio fortemente. Então, isso aqui para mim também é um efeito bem forte. Bem, pessoal, fechando aqui para terminar, vou falar um pouquinho sobre o que eu venho fazendo, né? Depois de mostrar o que que existe no mundo, né? Então, eu trabalho lá desde 2008, quando eu concluí meu doutorado, lá em melhoria de qualidade de imagem, num tópico que é mais palpável, né? Que é o reconhecimento de placa de carro. Então, o primeiro aluno que eu consegui fazer um trabalho decente, ele tinha 30% de acurácia em 2013, tá? Para reconhecer placa de cabo a rabo. É um problema simples, professor. É, mas não em cenário desafiador, né? Então, aqui em 2018, a gente já tinha algum resultado que a gente batia sistemas comerciais usando o Deep Learning, tá? Então, aqui a gente compara lá, comparou, né, esse trabalho aqui em oito bases, tá? Oito ou nove bases aqui, eu acho que são oito bases, e a gente já batia os dois sistemas comerciais, aí a gente fazia aqui, funcionava para qualquer placa do mundo, qualquer sistema do mundo, tá? Então, a gente já chegava lá em 96,9%. Esse é um trabalho que foi prêmio na SBC de terceira melhor dissertação de mestrado no Brasil, tá? E também foi mencionado no site da Envide. Esses resultados, esse trabalho aqui, o aluno é muito bom, tá? Mas usando Deep Learning, coisa aqui. Então, a gente tem um sistema comercial, é vendido raramente, mas bem baixado, tá? A gente tem a base de dados, que tem mais de 800 downloads em mais de 90 países do mundo, tá? Isso aqui é a placa de carro, tá? Mas aí, professor, o que tem mais para fazer? Olha, o que a gente tem hoje é em ambiente de vigilância, tá? A gente está usando muito a super resolução. Então, isso aqui é um exemplo dessa imagem aqui, ó. É um método da literatura, que recuperou essa imagem do meio. Isso aqui é uma imagem de entrada, através dessa imagem, você pode ficar brincando com ela, a gente consegue já reconstruir esse tipo de coisa. Em sistemas de vigilância, pessoal, o que a gente tem são câmeras Global Shutter, que quando o objeto está em movimento, a imagem é toda distorcida, tá? Isso aqui eu só estou mostrando uma hélice de ventilador. Já a imagem que é desejada, a que dá a multa para a gente, é a Global Shutter, tá? Só que ela nunca está presente num sistema de vigilância. Quem tem uma câmera Intel Brass, é do tipo Humming Shutter. O que a gente pode fazer, tá? Então, minha pesquisa recentemente está voltada nisso aqui, ó. Então, dado uma imagem super borrada, a gente já consegue melhorar isso aqui. Como é que você está fazendo isso aí, professor? Não tem tempo para eu te dar detalhes, né? A gente está usando o GAN. É uma rede que briga com ela mesmo, tá? É a mesma coisa assim, não é o Reinforcement Learning, tá? Mas é um tipo de rede que ela fica, uma aprende e outra está mostrando para ela como melhorar. Então, a gente já tem esse tipo de resultado aqui, tranquilo? Ainda, eu trabalho também com reconhecimento ocular, tá, pessoal? Então, a gente criou uma base lá, o usuário, através do próprio aplicativo, ele coletou essa região aqui, tá? Antes da pandemia, coincidentemente, eu já estava trabalhando com essa parte aí. Então, a gente tem lá vários resultados, tá? É uma base que foi feita com mais de 180 modelos de celulares, porque cada um usava o celular que tinha, né? Então, o que a gente viu é que se a gente combinar, o grande resultado que a gente tem aqui é que se a gente combinar o sexo e a idade da pessoa aproximada e a própria identidade, a gente consegue uma taxa de verificação na casa de 99,96 de A ao C, tá? O ER ainda está em 0,81. Então, tem pouca coisa para melhorar nessa base que a gente acabou de fazer e não está publicada ainda, né? O outro problema que a gente tem em reconhecimento ocular, tá? O uso de óculos e quando a pessoa não está olhando direto para a câmera, quando ela está com o gaze, está olhando para o lado. Então, a gente fez aqui um outro trabalho onde a gente conseguiu, através de GANS, tá? Não tão bem, ó, isso aqui, essas imagens aqui que eu estou passando. São imagens que a gente tentou remover o óculos e aqui a gente imagina onde a gente retirou o gaze, né? Se a pessoa estava vesga, a gente endireitava o olho e fazia o reconhecimento, né? Então, a gente mostrou lá que é capaz e a gente consegue melhorar o resultado do reconhecimento fazendo essa normalização de atributos, tá? Bem, eu também tenho um projeto de identificação de pessoas, tá? Em parceria com a Polícia Federal e a CAPES, onde o objetivo é procurar esse cidadão de gente boa aqui, né? Então, aqui, a gente está pegando um resultado da literatura, isso aqui é daquela, se tem um ataque terrorístico que aconteceu na Maratona de Boston de 2014, onde o cara com duas panelas de pressão acabou matando três, machucou quase 300 pessoas, né? Então, a gente já consegue hoje, pessoal, através de uma foto de vigilância, você fazer uma imagem por superresolução e através dessa imagem de superresolução você consegue fazer o reconhecimento da pessoa, ou pelo menos colocá-la nas dez mais citadas, tá? Então, é um desejo. Outro desejo que a polícia tem é a comunidade carcerária, tá? E também a gente tem problema de assalto, onde o cara está se mascarando e só ficando com a parte dos olhos para fora, tá? Eu também tenho aqui um projeto aprovado, projeto milionário de três anos aí com a Único, tá? A Único é uma empresa, uma edtech do Brasil, talvez a maior da América Latina. Tem dados aí que eu não posso ficar revelando, mas milhões de indivíduos, mais de 100 milhões de indivíduos, tá? E a gente tem uma das linhas de pesquisa que a gente tem com a Único é fazer o reconhecimento ocular, tá? Como é que fica a situação se a pessoa estiver usando óculos? Ou estiver usando uma máscara, né? Então, tem já um estudo aqui do NIST de 2020 mostrando que os alvoes de reconhecimento facial são prejudicados de 5% a 50%. Dá para melhorar isso? Dá. A gente está trabalhando nessa direção lá, tá? Tem o bolso de pesquisa aí, se alguém tiver interesse, se tiver concluindo o mestrado em breve, é, o mestrado não, a graduação para começar um mestrado aqui na UFPR. Então, tem uns recursos aí. Bem, eu acho que é isso, pessoal. Aqui no finalzinho, eu acho que eu vou disponibilizar depois os slides para o pessoal, né? Só mais para falar quem são os grandes big shots e o que eles fizeram, tá? Os caras mais importantes, né? O Geoffrey Hinton, o Joshua Benjo, o Ian Lecan, que é o cara que está no Facebook hoje, tá? Esse aqui é um cara que questiona muitas coisas. Esse é o chinês que trabalha para o Baidu e ele é professor na Stanford. Acho que é isso aí. Bem, fico à disposição, tá? E agradeço o convite. Valeu, professor Davi. Obrigado aí pela palestra. Agora eu vou abrir para as perguntas do pessoal. Aqui eu trago para você a primeira pergunta. Antes de começar as perguntas, deixa eu dar um aviso. Pessoal, eu coloquei para vocês aí no chat um link para vocês fazerem um check-in, tá bom? Na lista de presença. É importante vocês fazerem esse check-in aí para a gente conseguir emitir o certificado para vocês depois. Então, a pergunta do Eduardo aí, ele pergunta o que você recomendaria para o aluno de computação que deseja se especializar em Deep Learning? Algum livro, curso, linguagem? Por onde é que ele começa? Bem, faço falar, a linguagem é Python, né? Eu acho que é a linguagem mais utilizada no momento nessa área de ciência dos dados e não só em Deep Learning. Curso, os cursos que tem online, tá? Eu acho que são os mais recomendados. até esses da própria Stanford, tem mais da Udacity, tá? Então, acho que são cursos que a gente recomenda aí para o aluno que não tem experiência ainda. Desculpa aí, pessoal. Eu não tinha visto a quantidade de perguntas aqui, mas estou à disposição. Vamos tentar fazer algumas aqui que a gente tem algum tempo ainda. O Bruno Ferreira perguntou aqui, que ele leu alguma coisa sobre computadores quânticos que vão ter usos muito específicos quando forem realidades. Pergunta se você vê eles como sendo uma nova evolução nesse cenário. Então, eu assisti essa apresentação aqui do presidente da NVIDIA, né? Eles já estão falando de computadores quânticos, né? Quando eles forem capazes, eu não tenho ideia do que vai acontecer, né? Quando você vê esse resultado que eles apresentam aqui, a gente fica bem assustado, né? Mas a própria NVIDIA já está mostrando que eles têm computadores cada vez melhores, tá? Mas não está no nível quântico, tá? Com certeza, Bruno, vai ser a revolução. Agora, quando é que isso vai acontecer? Talvez daqui... É difícil, né? Daqui a três anos eles estão aí, ou daqui a dez anos, tá? Mas o sistema de criptografia vai para água abaixo, né, cara? Tem muito impacto aí. Eu não sou especialista nessa área de... de teoria da computação, tá? Para falar de computação quântica. Porque eu até mandei isso para um amigo meu que trabalha com isso e ele me deu um feedback. Estou anotando aqui, pessoal, os filmes que vocês falaram aqui, para eu acrescentar ali naquela provocaçãozinha, tá? Tá bom. Tiago Almeida perguntou aqui. Ele primeiro parabenizou pela palestra e queria que você comentasse um pouco sobre o status atual dos trabalhos que tentam modelar o desconhecido, ao invés de FP ou FN. Tá, eu acho que... Não sei se desconhecido ali seria... Não sei em que sentido que ele está querendo dizer se é só uma classe, tá? One class. Ou se... Ou é zero shot, que eu nunca vi. O zero shot. Eu estou com um trabalho de reconhecimento de atividades em termos de zero shot. O que a gente faz nisso aí? A gente está apelando... Porque eu nunca vi um vídeo de determinado cenário. A gente está apelando para a descrição textual desses vídeos para fazer classificação de uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca... Desconhecida, tá? Mas eu acho que eu não respondi direito é o que você está querendo falar sobre desconhecido. Se é sobre one class, tá? One class classification, a coisa também evoluiu. Mas, assim, Thiago, eu dizia que antigamente a gente tinha 10 mil artigos publicados na área de pattern recognition. Hoje são 100 mil. Aí eu não devo ler mais 100. Então, assim, eu não... O conhecimento da gente fica cada vez mais aplicado ali. Eu ando trabalhando muito com detecção, reconhecimento, spoof, tá? Então, e a cada vez, assim, surge um outro projeto, você foca um pouquinho ali. Espero que eu tenha respondido de alguma forma o que você espera. Acho que só mais essa pergunta aqui para a gente fechar. Uma pergunta do Tassio Gama, que ele fala sobre a questão ética, sobre o uso do deep learning. Eu acho que essa questão dele casa bem com a pergunta da Maia lá em cima, que ela fala também, sobre o avanço da deep learning na parte da segurança, se isso invadiria a privacidade das pessoas. A gente está num dilema, viu, Tassio? Enquanto, por exemplo, o que eu falo, tá? A China, ela controlou o Covid muito rapidamente, por quê? Na minha opinião, tá? As pessoas só saíam de casa, se a temperatura estava reconhecida, se ela era identificada pelo governo, era um big brother. Sei lá, é um absurdo. Mas, assim, tudo que a gente está pensando em fazer para criar aquela base de dados lá da face, eu levei três meses discutindo com o conselho, com o comitê de ética da universidade, convencer as pessoas a fazer, liberar os dados para a gente fazer pesquisa, é complicado. Por outro lado, as empresas têm os dados e estão fazendo pesquisa. E a gente mal sabe o que eles estão fazendo, tá? Mas eu concordo com você que tem muitas questões éticas e morais que impactam o avanço do deep learning. Agora, as empresas, elas não respeitam... Como é que elas não respeitam? Elas conseguem passar por cima da coisa, enquanto nós, universitários, aqui, amanhã eu posso sofrer um processo pelo que eu estou falando aqui para vocês. Aí eu não tenho nenhum advogado para me defender, né? Só a assessoria jurídica da universidade. Uma empresa tem um cavalo, né? Então, tem essa questão da privatizar, a privacidade, tá? Mas as empresas, quando elas querem, elas não têm limite para fazer o que elas precisam. A gente tem. Eu tenho. Tá bom. Professor Davi, eu vou agradecer a participação, sua participação aqui na semana acadêmica, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu essa palestra dele aí. Agora, às 20 horas, a gente já vai começar os minicursos. Tem um minicurso do poder, do design ao alcance de todos, que é um minicurso de campo, tá, pessoal? Com o Daniel aí. Então, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, professor Davi. Obrigado mais uma vez, tá? Prazer. Tchau, tchau.